Senhor meu Deus Vem o céu estrelado A proclamar ao mundo o teu poder Então, minha alma, canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então, minha alma, canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando, enfim, eu for ao céu subindo Contemplarei a face do Senhor Adorarei com meu amor e finto A quem por mim mostrou tão grande amor Então, minha alma, canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então, minha alma, canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então, minha alma, canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então, minha alma, canta-te, Senhor Grandioso és tu 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 Grandioso és tu